Uma noite de homenagem aos melhores. Há nove anos consecutivos, o prêmio Arte e Decor revela talentos e apresenta empresas consolidadas no mercado e que atendem as expectativas da sociedade. Nesta edição, eu tive a honra de apresentar o evento ao lado do meu amigo e jornalista Fernando Fulhi. E quem entra agora contando os detalhes é o repórter Miguel Filho. Uma noite para celebrar a beleza, o requinte, o luxo. Em sua nona edição, o prêmio Arte e Decor celebrou a criatividade e o talento dos profissionais que trabalham para deixar o seu lar ainda mais aconchegante. Um reconhecimento dos projetos de sucesso realizados nas áreas de arquitetura, urbanismo, design e paisagismo no Espírito Santo. E agora a gente conversa com a dona da festa, a rainha da noite, Anny Carpe. Anny, nona edição do prêmio Arte e Decor e a primeira sobre o seu comando. Como é que está a emoção essa noite? Nossa, gente, eu tenho que destacar isso porque eu estou muito feliz. É realmente uma honra estar à frente do programa e agora do prêmio também. É muito gratificante para mim continuar mostrando esse trabalho e aqui junto com vocês, com todos esses profissionais e empresas, é um sentimento muito bom. Este ano a gente teve uma notícia muito boa, né? Porque o número de votação no nosso jornal online bateu o recorde, 800 mil votos. Foi o dobro da última edição. Então, evolui sempre. E o motivo de estar aqui comandando o prêmio no programa também é uma realização profissional. Além de reconhecer as empresas que fazem sucesso no mundo da arquitetura, o programa também ganhou uma nova carga com você, né, Anny? Conta para a gente as novidades aí. Então, eu cheguei realmente trazendo uma nova pegada. Na verdade, a gente criou novos quadros como Arquitetura Mundo Afora ou Faça Você Mesmo, que é uma forma também de se aproximar do pessoal de casa, né? Coisas simples e que todo mundo pode fazer. A decoração da noite não poderia ser diferente. Impecável. A inovação já se percebia ao chegar na recepção do prêmio. Um painel de arte urbana é criado aos olhos de todos os convidados. Cora, e o grafite cada vez mais sendo reconhecido como arte que é, né? Exatamente. É ampliando os horizontes, né, cada dia mais. Eu acho que é isso que o caminho que a arte de rua vem fazendo. Cada vez que ela se coloca no cotidiano das pessoas, ela consegue transpor algumas barreiras que, às vezes, as próprias pessoas não imaginam que vão se relacionar com essa obra de uma maneira mais próxima, mais familiar, mais pessoal. E quando percebe, já está encantada, já faz parte do imaginário, já está envolvida, né, com essa atmosfera que é a arte de rua, a arte em geral. E a premiação está ainda maior esse ano. Das 35 categorias da última edição, hoje serão 43 categorias premiadas. Das novas áreas contempladas estão segurança domiciliar, caixa d'água e churrascaria e telhados. Primeiro ano que tem a categoria de churrasqueiras e telhados, e a Cláudia Bossanello, da Casa das Churrasqueiras, levou essa vitória, Cláudia. Qual a emoção de ter conquistado esse prêmio? Prêmio sempre é bom, né? Depois de 25 anos no mercado, quando a gente é reconhecido, a gente fica muito emocionado, ver o público votando, os amigos votando, e ser reconhecido pelos profissionais da área de arquitetura. Então, o reconhecimento é sempre muito bom. É uma emoção grande, primeira vez que a gente ganha o prêmio. É o reconhecimento, né, de um trabalho aí de muitos anos. Nosso trabalho nesses últimos anos agora foi realmente diferenciado, né? Lançamos uma nova linha de tintas aí, uma linha premium. E a gente espera que essa linha venha a fazer um sucesso no mercado, colher bons frutos aí daqui pra frente. A nossa categoria começou no terceiro prêmio. Do terceiro ao nono, graças a Deus, fomos sempre lembrados, já é o sexto prêmio que nós recebemos. Provavelmente tentar ganhar o prêmio ano que vem de novo, né? Se Deus quiser, vamos lutar pro décimo prêmio. Eduardo Boaz, mais uma vez, a Rede Vitória, mostrando o talento que existe aqui no nosso estado, né? Com certeza, nós temos um estado com talentos incríveis e com pessoas que valorizam a arquitetura, o design, a decoração. O prêmio é um sucesso e a gente tem que comemorar junto com os nossos parceiros e com os ganhadores do prêmio. Pra nós é uma alegria muito grande, num dia como hoje, que é reconhecer o talento, o estímulo. Nós que mexemos com televisão, as pessoas vêm ou no seu lugar de trabalho, mas especialmente em suas casas. E esses profissionais, esses fornecedores, é que faz o aconchego do lar. Então é mais uma oportunidade e eu agradeço muito poder reconhecer o talento desses profissionais. Pois é, mas esse foi só um aperitivo, porque muito mais aconteceu nessa noite. Tem muita coisa ainda pra mostrar, né, Anne? Muita, gente. Você aí de casa vai conferir a cobertura completa no próximo programa. Até semana que vem.